Vamos! Vamos! Então essa é a nova armadura de surpresa no outro! Eu sou o aprendiz de aventureiro verde e eu tenho a inteligência! E eu sou a aventureira rosa e eu tenho a força! E eu sou a aventureira azul e eu tenho a coragem! Não! Não! Jesse, você me deixa confuso! Agora vai! Eu sou a aventureira azul e eu tenho a coragem! Lucas, aconteceu alguma coisa aqui? Sim, aprendiz! Tem alguma coisa estranha acontecendo no show! O quê? Todas as luzes apagaram! Começou a tocar uma sirene e um alerta de perigo! Deve ser um vilão! Calma! Calma! O moleque tem a força! Calma! Pega devagarzinho! Calma! Jesse, fica tranquila! Se aparecer um vilão aqui, eu protejo você e toda a plateia! Porque eu sou o herói mais corajoso do mundo! Calma! Calma! Bom, Lucas, o importante é que já passou, né? Não tem mais luz vermelha! Não tem mais luz vermelha! Eu tô falando! Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui no show! Aventureiros, a gente precisa chamar os outros aventureiros! Boa ideia! Mas, Jesse, eles estão muito longe! Estão lá na nossa base secreta! Calma, aventureiros! Tem um jeito de conseguir falar com os outros! Como? Usando o celular! Hoje em dia é tecnologia! Não ia botar o canho de luz pro céu, não! Hoje em dia é tudo pro celular! Bom, vamos ligar para os outros aventureiros! E eles vão aparecer aqui! Quem será que vai atender? Alguém aqui conhece a Aventureira Vermelha? Tomara que ele atenda logo! Vamos ligar para os aventureiros!